DJ Caio Bits, o mais brabo, entendeu porra? Rock é foda, só o Rock é pra fazer isso, só o Rock é pra fazer isso AJ, PENICEF Azar é verão, pegue seu kit e dá-lhe no máximo Oh DJ Roca, que profissão foda, bebe whisky, fume skank, come mula é toda hora Oh DJ Roca, que profissão foda, bebe whisky, fume skank, come mula é toda hora Arrasta essa placa, cachorra sapadinha DJ Roca, que profissão foda, bebe whisky, fume skank, come mula é toda hora Joga, joga, gira é cona, pro DJ que é capitão Rock de Roca Vem a mandou tô ser gostosa, ainda ser brava na mamada Vem a mandou tô ser gostosa, ainda ser brava na mamada Du mude desavizada, leitada na cara Du mude desavizada, deita, deita, dá na cara Vai ter o noróis com o flash, que eu tava gravando Tua moça, se derrete com pincha Diretamente AJ, Penecer, azar é verão Pegue seu kit e dá-lhe no máximo Eu era gosta, gosta da pistola Igual na pucha e manda a bicha e puxa as cordas Eu era gosta, gosta da pistola Igual na pucha e manda a bicha e puxa as cordas Rara junto, tô querendo lidar Nós é bandido e vai descobrir Não tô querendo me relacionar Com uma princesa, deixa acontecer Subiu aqui no morro pra correr perigo Disse que ela se amarra no bandido Vou te apresentar minha bloc de trinta tiros Dúbido garota, você não fica com risco Sarra no cachorro, tá no pico Ela gostou do meu estilo Pegada de malvado e o rosto não diminui Sarra no cachorro, tá no pico Ela gostou do meu estilo Pegada de malvado e o rosto não diminui Sarra no cachorro, tá no pico Ela gostou do meu estilo Pegada de malvado e o rosto não diminui Sarra no cachorro, tá no pico Ser de meus amigos, vai correr perigo Pegada de malvado e o rosto não diminui Tua moça, se derrâdico pincha Pegada de malvado e o rosto não diminui 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 Miami Hay авر�� Pinheir do tic toque Brogue, se envolve Vão mostrando seu galento Que fechar essa bomba gigante AJ, pênis cert Oi, ela gosta de fumar maconha E não esconde ninguém Vai dar um estrago, fica chapa, dona Afinal, o que é que dá? A brisa que é bom, nós japonesinho Senta pra carralha, dá fuma comigo A brisa que é bom, nós japonesinho Senta pra carralha, dá fuma comigo Abre, 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 tiktok E bro, desenvolve, vai mostrando o seu talento Fecha essa bunda, gigante, eu sou macato Tato, 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 tato